Fala galera, aqui quem fala é Simão Pereira de Segredos da Audiência para mais um vídeo aqui com você e hoje eu quero falar algo que pode fazer toda a diferença na sua vida, como você aprende as coisas e você aprende de maneira errada ou certa e isso pode refletir muito nos seus resultados. E o que que é? Vou te contar primeiro uma história que uma vez aconteceu comigo, eu acho que no meu primeiro lançamento, tem mais de 5 anos isso, e eu tinha duas pessoas que eu queria consultar sobre uma opinião, se eu deixava o boleto liberado ou não. E a primeira pessoa que eu consultei foi um amigo chamado Érico Rocha e a outra pessoa é um empresário, uma pessoa que eu admiro muito no ramo empresarial. E eu perguntei, cara, qual que é a opinião de vocês sobre, perguntei individualizado, mas qual a opinião sobre boleto? Eu deixo o boleto ou não no meu lançamento? E quando eu perguntei para o Érico Rocha, ele falou, cara, tira o boleto porque o boleto diminui a conversão, não ajuda, atrapalha, nesse caso, nesse ticket e tudo mais. E beleza, eu escutei ele, o outro amigo meu, empresário, uma pessoa que eu super admiro, falou, cara, deixa o boleto porque as pessoas não têm cartão de crédito, as pessoas têm que pagar no boleto e não sei o que. E começou a me dar muitos argumentos bons e eu acabei me convencendo de deixar o boleto. E depois do lançamento, eu tive... o lançamento em si foi muito bom, mas depois eu fui conversar com o Érico e ele falou, e aí, como que foi a questão do boleto, né? E aí eu fui analisar os dados e falei, não foi bom, o boleto realmente mais atrapalhou do que ajudou. E ele falou assim para mim, pois é, eu falei, realmente você tinha razão. E ele falou, pois é, deixa eu te perguntar uma coisa, quantos lançamentos o fulano já fez? E eu não sabia responder isso, na verdade, ele não conhecia de lançamento. E por que eu estou te contando essa história? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu estou vendo pessoas perdidas procurando opinião para pessoas que às vezes não têm resultado no que você está pedindo opinião. E uma coisa que eu aprendi com grandes mestres, pessoas que estão crescendo muito, é que elas procuram opinião de pessoas que já têm resultado em algo. Se você quer saber de lançamento, você tem que perguntar para quem fez lançamento, para quem tem conhecimento disso. Se você quer saber de administrar uma empresa, você tem que perguntar para quem já administrou, chegou num resultado. Se você quer saber sobre tráfego e audiência, você tem que perguntar para quem sabe, você tem que perguntar para quem sabe. O grande problema hoje que eu vejo é a maioria das pessoas estão sendo levadas desde um grupo de network, um grupo de WhatsApp, pessoas que não necessariamente já têm resultado, mas às vezes a pessoa fala muito bem, a pessoa convence muito bem e às vezes te leva para um caminho que ela mesma não conseguiu fazer. Vou te dar um outro exemplo. A minha namorada falou que estava ouvindo um vídeo de uma pessoa que disse que já tinha quebrado algumas vezes e depois ela foi ajudar pessoas nas suas empresas e começou a dar certo. Eu não sei, mas eu lembro muito bem de um programa do Aprendiz, o Justus. Tinha uma pessoa falando, ele falou, ah, por que você deveria ser meu sócio? E a pessoa falou assim, ah, porque eu já quebrei várias empresas, eu sei como não fazer. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque o Justus respondeu, ah, não quero ninguém que já quebrou, que pode me quebrar junto, né? E às vezes você tem que olhar, é claro que muitas pessoas aprenderam com o erro, tá? Não estou tirando pessoas que aprenderam, mas aquela pessoa, ok, ela cometeu erros, mas depois disso, ela cometeu acertos. Ou a pessoa que você quer perguntar sobre algo, você quer ter... Essa pessoa tem resultado? Essa pessoa é uma pessoa de resultado? E o meu conselho pra você é sempre perguntar, sempre procure as pessoas que mais têm resultados em cada área que você quer saber de algo. Se você pergunta pra uma pessoa que nunca fez o que você quer saber, mas ela simplesmente é muito boa de convencimento, toma cuidado, ou só porque ela fala muito bem, porque ela explica o point dela, explica o ponto dela muito bem, toma cuidado, vê se essa pessoa realmente tem resultado, aonde você está querendo a opinião. Essa é a minha dica pra você, eu acho que grandes pessoas, grandes nomes procuram pessoas de resultado, pessoas que têm resultado até maior que elas, pra aprender. E fica aí essa dica, se você gostou desse vídeo, tem algum amigo que precisa ouvir isso também, caminha pra ele, manda pra ele, fala, assisti esse vídeo aqui do Samuel. Se você gostou também, meu convite é, deixa o curtir aqui embaixo, porque quando você deixa o curtir, é um feedback pra mim, ajuda esse vídeo mais longe, vamos fazer um mundo melhor, um país melhor, vamos pra cima. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo também pra acompanhar dicas como essa, dicas de como bombar suas redes sociais, dicas de como fazer acontecer no marketing digital, e vamos junto. Valeu, um forte abraço e até mais.